Eu disse, eu não vou errar Você é minha doce, amada, minha alegria Meu conto de fada, minha fantasia A valia preciso pra poder viver Eu sou o teu apaixonado, o coração parede Eu sou o teu coração, o meu coração é meu Eu sou o teu coração, o meu coração é meu Eu sou o teu coração, o meu coração é meu É o amor, é o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida seja pra viver Meu amor Que veio, é o teu coração Que derrubou a voz e a voz da minha paixão Que tem que ver a sua vida seja pra viver Que tem que conseguir Alô, alô! Aplausos 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 Aplausos